Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para fazer um treino de alta intensidade. Nós vamos utilizar o método Tabata. Ele é um treino que consiste em atividade de alta intensidade em um curto espaço de tempo, ok? Qual o benefício desse treino? Que você não precisa de nenhum tipo de equipamento. Qualquer local que você estiver, come uma música, um espaço agradável e você faz esse treino. O interessante desse treino é que ele dura aproximadamente 5 minutos. Ele propicia queima de gordura em aproximadamente 48 horas após atividade física. Meu nome é Márcio Telles, eu estou aqui com a Débora Epitácio. Oi gente! Ela já treina comigo há mais de 8 anos, ela é uma atleta ativa e ela vai demonstrar todos os exercícios que nós vamos fazer desse método Tabata. Nós estamos aqui no Sofistiquê Bailotes, uma academia de última geração. E agora nós vamos começar o nosso treino. Eu dividi 8 blocos de 20 segundos por 10 de intervalo. Ou seja, a Débora vai fazer 20 segundos de execução e vai descansar 10 segundos. Ah, uma dica importante. Qualquer aplicativo você pode baixar, que vai ter um programinha para você ficar acompanhando e não se perder com relação a séries. Porque são 8 de 20 por 10. Legal? Nós vamos começar com o polichinelo. Débora, por favor, posição anatômica, junta os peizinhos. Quando eu falar já, vai! 1, 2, maravilha! Está vendo a intensidade do treino? Quem domina é a Débora. Contrai o abdômen, sem impacto articular. Maravilha! Vamos, Débora! Olha que legal! Está chegando! 4 segundinhos, maravilha! Bora, Débora! Deu! Descansa! Agora é a hora do descanso. O próximo exercício que nós vamos fazer vai ser o agachamento com salto. Bora, Débora, abre a base na largura do ombro. Subir. Vai! Tira o pé. 1, maravilha! Isso! A ideia é não ter muito impacto. Olha a articulação do joelho. Vamos preservar as articulações. Maravilha! É isso aí! Olha que bonito! Está chegando, está chegando! Olha lá! Bora! Bora! Deu! Recupera 10 segundinhos. Próximo exercício agora, qual que vai ser? Nós vamos fazer a escalada. Débora vai fazer uma ponte ventral. Isso! Vai dar a joelhadinha na minha mão. Com raiva! Vai! 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 Continua! Continua! Está vendo que o treino é o quê? Alta intensidade. Tem que ficar com a frequência alta. Olha a Débora, ela não está dando mole. Concentra! Bora! 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 4, 3, 2, recupera! 10 segundinhos! 10 segundinhos! Isso aí! Posiciona o colchonete. Agora, ponte ventral. A ideia é o seguinte. Bora! Apóia o cotovelo. Baixa um pouquinho o quadril. Empurra o umbiguinho para sair nas costas. Dobre um pouquinho o joelho. Isso! Como foi falado, cada um respeita a sua individualidade. Respeita o seu nível de treino. A intensidade, quem manda, é você. Continua! 3, 2, beleza! Deu! Agora nós vamos fazer flexão de braço. Qual que é a ideia? Se conseguir fazer com a pontinha dos pés esticada, o joelho todo, ou como a Débora vai fazer? Ela vai flexionar o joelho e vai apoiar o joelhinho. Posiciona, vai! Peitoral, isso! Bora, Débora! Boa! Isso! Continua! Abdômen contraído. Trabalhar o peitoral, pegando muito tríceps também. Abdômen, peito. Isso! Lembrando sempre da postura, tá? Beleza? Deu! 10 segundinhos. Muito bom, Débora! Vamos fazer agora o agachamento. Pulou, salto com agachamento e volta de costas. Pulei, amorteço, volto trotando. Beleza? Vai! Volta até aqui. Uma. Vai! Boa! Tenta cair com o pé todinho no solo. Vai! Pézinho chapado. Maravilha! Isso! A ideia é o seguinte, tirar o sobrepeso, a sobrecarga da articulação do joelho. 5 segundos. Bora! Dá mais duas. Bora! Vai! Uma. Outra. Bora! Excelente! Recupera. Tá quase lá. É isso aí. Isso aí, trabalha a respiração. Agora vai fazer o skipping. Corrida estacionada. Vai! Maravilha! Maravilha! É isso aí. Bate o joelhinho. Bate o joelhinho. Trabalha a respiração. Isso! Respiração super importante no movimento. Olha lá como é que tá. 10 segundinhos. Bora! Vai! Vai! Bora, Débora! Mais 5. Acelera um pouquinho agora. Vai! Acelera! Acelera que eu quero ver. Isso! 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 Boa! 10 segundinhos de intervalo. Agora vamos fazer mais um abdominal. Joelhinho flexionado. Tocando no ossinho, maléolo. Vamos trabalhar o oblíquo. Bora, Débora! Valendo! Vai! Sobe! Isso! Qual que é a ideia desse abdômen? Pegar muita região do oblíquo. Abdominal, parte lateral. Ok? Maravilha! Bora, Débora! Isso! E sempre trabalhando a respiração. Lembrando, uma dica. Evitar de forçar o pescocinho, tá? Bora! Deu! Maravilha! Pessoal, agora olha que interessante. Nós fizemos 8 exercícios com 20 segundos de movimento e 10 de intervalo. Legal? A Débora, ela é uma pessoa que eu já falei que ela é treinada. O que ela vai fazer agora? Tudo de novo! Porque isso não é o suficiente para mim, atleta. Ela precisa de mais. Agora, você que está começando os seus primeiros treinos, o que é que você vai fazer? Respeita a sua individualidade, vai devagar, faz um treino menos intenso e vai no seu ritmo. E faz só isso uma vez. Caso você seja avançado, duas a três. Repete todo o movimento. Isso é o método Tabata. Pessoal, então esse foi o nosso treino. Eu te desafio a fazer esse treino por completo. Deixe o seu comentário. Mas o mais importante é não se esquecer de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo!